Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em casa, saudáveis, né? Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, certo? Agora, no terceiro bimestre, e nós vamos começar a nossa aula falando sobre conjuntos numéricos. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Definição de conjuntos numéricos. São coleções de números que possuem características semelhantes. A gente vai ver aqui cada um deles, tá? O primeiro é o conjunto dos números naturais. Nós temos aqui a representação com a letrinha N ali, tá vendo? Ela é um pouquinho diferente da letra N normal, né? Ela tem um tracinho ali, ok? Então, o conjunto dos números naturais é formado pelos números considerados inteiros positivos. E o número nulo, que é o valor zero, é o conjunto que tem início, mas não tem fim. Tá vendo aqui o N? A representação de conjuntos aqui, que nós temos aqui os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, ele está representado entre chaves, tá bom, pessoal? E a gente tem ali uma sequência infinita de valores, que é o reticências ali, tá ok? Nós também temos como representar o conjunto dos números naturais sem o zero. Toda vez que a gente encontrar lá o N e um asteriscozinho ali, pessoal, significa que nós não vamos representar ali, dentro do nosso conjunto, o elemento 0, o valor numérico, né? O elemento 0. Olha o que eu escrevi ali, ó. Caso não apresente o elemento 0, chamamos de conjunto dos números naturais não nulos. Então, ali, nós vamos identificar esse N com um asterisco como conjunto dos números naturais não nulos, ok, pessoal? Mais um conjunto aqui, ó. Conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Cuidado, tá, gente? O conjunto dos números inteiros é representado pela letrinha Z. Tá legal, pessoal? É o conjunto formado pelos números inteiros negativos, positivos e o número nulo, que é o zero, né? Também chamado de neutro. Ok, pessoal? É um conjunto considerado infinito em ambos os intervalos, negativo e positivo. Então, ali, nós temos aqui a representação do conjunto dos números inteiros, tá vendo? Então, nós temos ali, ó, ele é infinito, né? Tanto do lado negativo dos valores dos elementos, como do lado positivo dos seus elementos, tá vendo? E aí, nós temos aqui, ó, o valor menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, tá ok? É o exemplo que eu coloquei aqui. Então, ele é infinito. Ele poderia ter ali o menos 5, o menos 6, ou do outro lado lá, que são os valores positivos, né? Eu poderia ter o 5, o 6, o 7 e assim vai, né? Então, o conjunto dos números inteiros, ele nos dá o quê? Os valores negativos e positivos, além do valor nulo, ou seja, do chamado neutro, que é o valor, o elemento zero ali, tá legal, pessoal? A gente pode também ter os conjuntos dos números inteiros representados pelos seus subconjuntos, né? Nós chamamos aqui subconjuntos de Z, tá legal? E aí, a gente representa como? Com um sinalzinho ali, ó, tá vendo? Z e eu tenho um mais ali, ó, tá vendo? Embaixo, significa o quê? Que são o conjunto dos números inteiros não negativos. Nós também temos aqui, ó, o conjunto dos números inteiros não positivos, né? Que é o quê? São os valores que nós entendemos que são os valores negativos, né? Eles não são positivos, que são o quê? O menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o zero, né? Não é positivo o valor zero, concorda? Nego? E assim vai sucessivamente, ó, o menos 4, o menos 5, o menos 6, ele segue uma sequência infinita, tá bom? Nós também temos o conjunto dos números inteiros não negativos e não nulos, ou seja, agora a gente incluiu lá o asterisco em cima, tá vendo? Então, a gente tira o valor nulo, que é o valor zero, né? É o elemento zero dentro do nosso conjunto. E também temos agora, da mesma forma como a gente fez para os não negativos, nós vamos fazer para os não positivos, né? Então, nós vamos excluir o zero ali do conjunto dos números inteiros não positivos e também não nulos. A gente excluiu o zero ali, tá legal, pessoal? Ok? Uma observação importante a falar aqui, tá? O conjunto dos números inteiros é uma extensão do conjunto dos números naturais, tá ok? Conjunto dos números racionais, a gente representa ali com uma letrinha Q, tá? Observe, vou repetir. O conjunto dos números racionais nós representamos com a letrinha Q, ok, pessoal? E aí nós temos ali a sua definição. É o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. É a união dos elementos dos conjuntos naturais inteiros. Envolve também os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Lembra que a gente estudou razão, né? E eu sempre falava para você que razão é o quê? O que é uma razão? É uma divisão. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa. O conjunto dos números racionais são os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Então, qualquer elemento que pode ser escrito na forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Tá legal? É o conjunto dos números racionais que possui os seguintes elementos. Olha ali, ó. x pertence ao conjunto dos números racionais, tal que x é igual a a dividido por b, sendo a pertencendo ao conjunto dos números inteiros e b pertencendo ao conjunto dos números naturais. Em outras palavras, se é a fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Ok, pessoal? Quais são esses números, né? Que nós podemos escrever na forma de fração? Todos os números inteiros. Então, todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Quais são eles? Os valores positivos e os valores negativos, né? É o conjunto dos números inteiros. Tá legal? Também temos aqui, ó, os decimais finitos. Os decimais finitos, a sua definição, são aqueles que possuem um número finito de casas decimais. Mas, observe aqui, ó, 30 dividido por 4 dá 7,5. Nós também temos aqui um outro exemplo, que é 1,1. E também temos o nosso terceiro exemplo aqui, que é 6,32. Então, cada um desses números são números decimais finitos. Ok, pessoal? Também temos aqui as dízimas periódicas, né? O que são dízimas periódicas? São decimais infinitos, mas que repetem uma sequência final de suas casas decimais. Ou seja, a sequência final das suas casas decimais, elas obedecem um determinado período. Por isso que é chamado de dízimas periódicas. Tá legal? Vamos ver o exemplo aqui, ó. 2 dividido por 9 é igual ao quê? A 0,2222. Tá vendo ali? Então, nesse caso aqui, ó, ele é uma dízima periódica. Ok, pessoal? Também temos um outro exemplo ali, ó. 5,2222. E temos aqui o nosso último número, que é 4,4545454545, tá vendo? Então, ele repete. O período aqui é o 45, tá vendo? Ele tá se repetindo. Por isso, a gente chama de dízima periódica. Vamos verificar aqui alguns exemplos. Olha só. Verificar se 0,212121 é um número racional. Então, vamos verificar se esse valor que tá aqui identificado, ele é um número racional. Vamos verificar se ele é uma fração. A gente pode observar aqui que é um número racional, sim, pessoal. Olha lá, ó. 21 dividido por 99. Através da geratriz, verificamos que é um número racional. Ok, pessoal? Se você não lembra como é que é feito esse cálculo para chegar na geratriz, eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem simples, tá? Nós temos ali, ó, 0,212121, ok? Nesse caso aqui, nós vamos pegar o valor do período, que é o 21, e nós vamos colocá-lo no numerador. E no denominador, professor, como a gente sabe que é 99, né? É simples assim, pessoal. O número 2, ele se repete constantemente. E o número 1 também se repete constantemente. Então, para cada valor que se repete no determinado período, cada valor numérico, nós vamos representar com o número 9. Como aqui nós temos somente dois valores numéricos que se repetem, o 2 e o 1, então, no nosso denominador, nós vamos representar também o número 9 duas vezes. Então, vai ficar 21 dividido por 99. Um 9 é representado pelo número 2, e o outro 9 é representado pelo número 1 desse período. Ok, pessoal? Vamos verificar um outro exemplo aqui. Represente a fração 375 dividido por 200 em números decimais. Então, eu tenho ali 375 dividido por 200 é igual a 1,875. Aí, você tem que fazer a continha da divisão, certo? Porque eu entendo que você sabe fazer essa continha da divisão. O intuito aqui é mostrar para você que eu transformei a fração em números decimais. Está legal, pessoal? Conjunto dos números irracionais. Aí, a gente tem aqui a letrinha I. Está legal, pessoal? É o conjunto dos números irracionais. Ele possui como elementos todos os números que não pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, a gente viu aqui, agora há pouco, os conjuntos dos números racionais. E agora, a gente está vendo o conjunto dos números irracionais. Para ficar bem claro isso, vamos verificar aqui algumas coisas interessantes. Nele, nós destacamos o número não periódico π, certo? Olha ali o símbolo do π, está vendo? Que tem sua representatividade aritmética como 3,14, 15, 92, 65, 359 e assim vai sucessivamente. Portanto, o número é racional ou irracional, pessoal? Está legal? Qualquer número, ele é racional ou ele é irracional? Podemos definir também o conjunto dos números irracionais da seguinte forma. Os números irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração. São eles, dízimas não periódicas, ou seja, não existe um período definido ou decimais infinitos, que é o caso do π ali, está vendo? Vamos verificar aqui. Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas. Está vendo ali? Eu coloquei um exemplo, 0,15, 41, 98, 45, ou seja, eu não tenho ali um período, uma periodicidade ali. Está vendo? São números diferentes. Por isso, eles são considerados decimais infinitos, não são dízimas periódicas. Está legal? Raízes não exatas também. Então, o conjunto dos números irracionais também existe ali o caso das raízes não exatas, porque, por exemplo, a raiz de 2 é 1,41, 42, 356, 237. Então, aqui não tem uma periodicidade, é uma dízima não periódica. Está legal, pessoal? Raiz de 5, por exemplo, da mesma forma, 2,23, 60, 67, assim vai. Está legal? Então, o conjunto dos números irracionais, dízimas não periódicas, decimais infinitos também, e raízes não exatas. Conjunto dos números reais, pessoal, é constituído por todos os demais conjuntos citados. Ele é representado pela letrinha R ali, está vendo? Ele pode ser definido pela união dos conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, quando a gente une o conjunto dos números racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais, tá? Conjunto dos números reais são todos os conjuntos que nós falamos aqui anteriormente, tá bom? Uma maneira de você representar isso, e fica mais fácil de você compreender, é assim, é a relação entre esses conjuntos numéricos, tá? Então, nós temos ali o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que são os valores positivos, né? Eles podem ser nulos ou não nulos, certo? Nós temos ali o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letrinha Z, tá vendo? Então, o conjunto dos números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, certo, pessoal? O conjunto dos números inteiros são os valores positivos e negativos, e lembrem disso, tá ok? Nós temos ali o conjunto dos números racionais, né? Que são exatamente os valores que nós encontramos em forma de fração, certo, pessoal? Ok? Nós temos também ali, do lado de fora, tá ok? O conjunto dos números irracionais. Por que do lado de fora, professor? Porque os números irracionais são aqueles que nós não temos ali, ó, dízimas não periódicas, certo? E raízes não exatas, tá legal, pessoal? Então, o conjunto dos números naturais está contido nos conjuntos dos números inteiros. Os conjuntos dos números inteiros estão contidos nos conjuntos dos números racionais, ok? E o conjunto dos números irracionais está ali, ó, à parte, tá ok? Isso tudo, pessoal, que a gente viu sobre o conjunto dos numéricos, pertence ao conjunto dos números reais, tá vendo ali? Ok? Tudo isso pertence ao conjunto dos números reais, tá legal? Pessoal, uma coisa importante também que nós devemos falar aqui é a representação em reta numérica, tá vendo? Então, nós podemos representar os números racionais e irracionais na reta numérica real por meio de valores aproximados de suas representatividades, utilizando o símbolo, tá lá, o sinal de igual, ó, e um tio, né? E um tio em cima, tá ok? A gente chama isso de valores aproximados, tá legal, pessoal? Existe uma aproximação desse valor. A gente pode representar dessa forma aqui, ó, tá vendo? A reta numérica, ok? Nós temos ali o zero, o centro. Do lado direito, nós temos os valores positivos, né? Do lado esquerdo, nós temos os valores negativos. A gente pode identificar ali, ó, o raiz de 2, que é um valor aproximado de 1,41, ok, pessoal? Tranquilo? Uma observação importante, os valores que indicam números irracionais são expressos por aproximação. A gente viu aqui, agora há pouco, sobre a raiz de 2, tá legal? Bom, nós terminamos a nossa aula, nós vamos fazer os exercícios do livro da página 154, 155, 157, 158. Não são muitos exercícios, não, tá, pessoal? Mas, além desses exercícios, vocês também têm a obrigação de fazer o Matemática Mais da página 159 e 161, tá legal? Ok? Se tiverem com dúvidas, podem me perguntar, fiquem à vontade, eu vou estar disponível lá no chat com vocês, tá? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!